Fala galera do canal beleza hoje eu vou mostrar para vocês uma dica interessante para vocês se você tem alguma dúvida de alguém está espionando o seu WhatsApp vendo suas conversas não só o seu WhatsApp mas o seu telefone em geral eu vou mostrar essa dica para vocês estarem descobrindo isso tá primeiramente a gente vai vir aqui no seu discador do seu celular como se fosse fazer uma chamada normal vem no discador vai estar digitando este código asterisco jogo da velha 21 jogo da velha a gente vai estar ligando aqui ele vai iniciar um código MMI tá vendo apareceu na tela que o desvio de chamada voz não desviado dados não desviado fax não desviado SMS não desviado sincronizar não desviado assíncrono não desviado pacote não desviado e pede não desviado o meu aqui não tá sendo monitorado ele tá tudo não desviado sino de vocês aparecer alguma coisa diferente de não desviado tem alguns celulares também que aparece não encaminhado depende do modelo do celular o meu aqui é um Moto G é tem alguns celulares que aparece não encaminhado outros não asterisco jogo da velha 21 jogo da velha vai ligar aqui ele vai escolher um apareceu assim não tudo não desviado ou não encaminhado tá ok seu celular não está sendo monitorado nem encaminhado caso de vocês apareça alguma coisa diferente disso daqui já vou estar mostrando qual outro procedimento você vai ter que fazer se não aparecer nada tudo ok mas apareceu alguma coisa diferente de não luseado vamos lá no discador de novo você vem aqui ó vou digitar um outro código mmi que é o jogo da velha jogo da velha 002 jogo da velha vamos estar iniciando também essa chamada aqui vamos escolher o número que eu quero que eu tenho dois aqui o meu apareceu o problema na conexão aqui o sinal aqui na minha casa ele é um pouco fraco aí apareceu esse problema na conexão aqui mas vocês inserindo esse código deu diferente lá inseriu o código jogo da velha jogo da velha 002 jogo da velha você já vai estar você já vai estar no local com um sinal bom da torre você vai conseguir já tá desbloqueando se tiver alguém monitorando não vai te monitorar mais você faz a ligação tá vendo meu Deus esse problema na conexão porque tem que estar com sinal bem forte mesmo pra ele fazer esse desbloqueio entenderam galera tá com confere lá no asterisco jogo da velha 21 jogo da velha esse primeiro ele até faz porque não requer muito ó tá vendo não desviado ok não tá sendo monitorado aparecer alguma coisa diferente disso faz aquele outro procedimento um sinal de local esteja muito bom que é jogo da velha jogo da velha 002 jogo da velha fazendo isso e ligando você vai estar desbloqueando e tirando qualquer pessoa que esteja monitorando o seu celular o meu vai dar um erro de novo tem que ter um local com um sinal 100% pra ele tá liberando certo é isso espero que eu tenha ajudado vocês dá essa conferida aí porque tem muita gente que fica monitorando nossos dados fazendo esse procedimento você vai estar sabendo se tá ou não é isso galera esse era o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado um joinha se inscreve no canal